Música 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 Partiu destruir galera Música Música Boa mão, boa mão Muito f*** good Em todas as minhas arenas eu faço 5 ou 6 wins Vale a pena continuar tentando? Cara, você fazendo 5 ou 6 wins você tá saindo no lucro já Então na minha opinião é sim Vale a pena continuar tentando Isso é muito bom, junto com isso Isso com isso é meio que ridículo Uma mana dá 4 de dano, meio broken né galera Meio idiotinha Nossa, o turno ruim hein, o cara tá com um adder Começar assim Isso é ruim pra ele hein Ok, mas minha mão tá ficando estranha Agora mesmo Agora mesmo galera O que é isso aí? Uau 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 Pingou meu bicho de novo hein Vamos começar com isso Ok Só temos magias na mão Eu não posso usar nevasca ainda então Eu não posso usar nevasca ainda então Agora mesmo Ele pode usar agora o 3 manos da 1 de dano em tudo e pingar minha criatura Mas tudo bem Não é muito bem não na verdade com essa minha mão Eu fico bem triste se ele tiver isso O 3 manos da 1 de dano em tudo Mas é bem estranho ter o 3 manos da 1 de dano em tudo e não ter usado no ultimo É bem estranho Isso parece bem fraco Isso parece bem fraco Uau No respect pela prediço feiticeiro Pô Preciso de alguma criatura pra baixar esse turno Senão eu vou ficar triste Ok né Eu pedi Eu pedi e ela veio Eu vou aceitar Infelizmente Continuar pressionando em tempo na mesa Eu acho que desesperado Já vai sair Finalmente uma segunda chance Meu Deus mano Puxei todas as minhas magias Que porra é essa? Tô afim de dar uma bola de fogo na cara dele velho Algo me diz de verdade que essa é a play galera Bola de fogo na cara dele velho Vou deixar ele mano com 8 de vida velho Vou deixar ele com 8 de vida velho Partiu O lugar O lugar O lugar O lugar Beleza Olha o lugar Olha o lugar Olha o lugar Ele precisa curar 3 de vida ai Que jogo justo esse foi gente Nossa Uau Que jogo justo Mas o começo do cara foi uma merda velho O começo do cara foi uma merda Isso foi meio ridículo da minha parte Mas o começo do cara foi muito retardado Ok tchau pra tudo Queremos early gaming Fala Gustavo Suave? Tranquilo? De boa? Na lagoa? Mão perfeita Só que não Ok minha mão tá uma bosta Eu preciso de early game Eu me liguei tudo pra early game Cadê meu early game porra? Obrigado Isso já é algo já Top deck e canhão de chamas Droga Tudo bem então Vamos jogar na curva Meu Deus essa mão Essa mão galera Meu Deus Deus o meu Se fizer 12-0 vai pro youtube? Provavelmente se fizer 12-0 Não tô tão confiante assim não Esse deck pode acontecer O que tá acontecendo nesses dois últimos jogos Eu comprar bizarro Só vi em magia O que foi? Meu irmão saiu cantando isso e depois ela me julgou velho Meu irmão fez a docinha então galera O da bababai Bababai Se tiver uma benção dos reis aqui eu já me fodo Isso já é bem ruim na real Olha minha mão o que eu faço aqui nessa situação Vamos ser full grid Full grid galera Full grid Baixar esse aqui é muito ruim Não gosto Não é muito ruim né Ele tem que matar isso aqui e isso aqui Mas sei lá Essa minha mão eu acho que eu tenho que fazer jogadas bizarras Pra utilizar melhor essas minhas cartas Bom Não bom Aí não é bom não Aí foi uma boa punição dele Mas tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo sob controle por enquanto Beleza 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 Apresentando-me para o serviço Mais poder heroico Mais poder heróico Mais poder heróico é bom pra gente Mais poder heróico é bom pra gente Estou com segurança das botas desse jogo Estamos segurando as botas desse jogo Mas beleza. Tô ganhando valor. Tô agora... Eu recomecei o jogo com a iniciativa de mesa dele. Antes ele sempre tava na frente mais um pouco. Isso é bem ruim pra mim na verdade, ó. Isso é bem ruim pra mim na verdade, ó. Ok. Isso é muito ruim. Isso é bom. Obrigado. Com licença. Você está pegando fogo. Com licença, você está pegando fogo. Dependendo da troca que ele fizer. Se é que ele vai fazer troca. Pelo jeito vai. Eu posso usar crack nisso. Caluca? Esse cara gosta de poder herói. Perigoso, né? É. Scary, scary. Ok. Ok. Que massa? Uau! Ok. É dessa forma que... Se eu vou perder esse mago vai ter que ser dessa forma, né galera? Uau, velho. What the fuck esse turno do cara, velho. What? Vai ser assim, galera. Vai ser assim. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Vai ser assim, galera. Vai ser assim. Tranquilo. Estamos ainda nesse jogo. Mas, nossa. Foi brutal. Puta que eu parei, velho. Quem pega caçador profissional na arena? Meu Deus do céu, velho. Feliz de salida. Apresentando-me para o serviço. Esse cara também está muito bom, velho. Não está brincadeira. Não está brincadeira não, velho. Está ficando quente aqui. Tudo bom para ele também. Uau, galera. E a regata. Precisou do top deck ao planejante. Fica bem. Não está brincando isso aqui mesmo. Uma chance em quatro dá merda. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Isso é uma carta morta no meu deck. Triste isso. Muito triste. É só uma carta humilde dele. Tô fudido aqui, André! Tô fudido! Seja um topdeck bom! Ok, estamos estabilizando! Tem bastante topdeck bom! Alô? Normalizou agora, galera? Apresentando-me para o serviço! O deck do cara também tá insano, galera! Tá insano, insano, velho! Puta que o pariu! Apresentando-me para o serviço! Deck insano contra deck insano! Fudeu, galera! Vou perder esse jogo! O que é essas merda? Vou perder! Deck insano contra deck insano! Perdido aquele caçador profissional! Tudo bem, ainda dá pra ganhar! Tem o Cura! Tem um Clama-Fogo que seria muito bom! Conjuradores etéreos! Tem o Vendedor de Salgadinho! Ah, ele quer pressionar o dano! Isso também é outra carta muito boa! Estou morto no próximo turno! Morri! Certo? Não tem como abaixar esses dois, né? Bom, posso ficar vivo! Tem que tomar BM ainda, velho! Tem que tomar BM ainda! Tem que tomar BM ainda! Temos que tomar! Tem que tomar, não é possível! Tem que tomar! Não tem nada! Tem que tomar! Tem que tomar! O BGE! Desde na arena, velho, é tristeza na certa, velho. Tristeza na fucking certa. Muluguei dois late game, eu pego isso. Tudo bem, é de se esperar nesse deck. Ok, vamos arriscar. Começar para o pajé. Eu acho que... Eu não vou deixar o meu albuquerista. Eu não vou deixar o meu albuquerista. Eu não vou deixar o meu albuquerista. Ok. Eu não estou indo para o meu albuquerista. Hummm, vai play aqui galera, esse aqui é o 5 de ataque, deixa eu começar com isso mesmo, vaporizar né, vaporizar é semi interessante, vou guardar esse vaporizar para os pajé, fazer assim mesmo Eu não tenho turno 5, então talvez meu turno 5, mesmo se ele tenta ser espertinho em pingar isso aqui, posso usar isso e canhão na outra criatura dele talvez, vamo ver, melhor ainda, ainda melhor Posso acender o seu fogo? Legal demais Legal demais Que isso foi triste Isso foi realmente triste Vamo com essa humildez aqui mesmo Prazer em conhecer Nossa eu nem usei na corrida inteira ela véi Acredito eu Vou dar um tapa aqui para respeitar o golflamejante dele Vou dar um tapinha Ok Isso é bom para mim Isso é realmente bom O que eu nunca tinha visto sair a vominação no portal A vominação vai pro cá antes ou depois do portal? Depois né, meio triste mas beleza Uuuu, interessante isso Muito interessante Vamos ver se ele vai lidar com isso agora Nós temos muitos segredos Ou segredos assim? Tô super feliz com isso I'm a happy person Uuuu Com licença Você está pegando fogo Ok, eu guardo isso para dar 3 de dano? Vou guardar Vou guardar Tuuuu Uuuu 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 Ah, eu estava testando Estava testando Qual que é o nome do bagulho? É... Estava testando A entidade do espelho Agora é isso Primeiro triste de perder esse pajé aqui Caso ele atacar face Mas se eu ganhar um vaporizar nesse 7x7 Eu estou feliz, certo? Eu vou ficar triste se ele fizer troca no 2x2 Mas ele não vai fazer Ele vai estar testando todos os bagulhos possíveis Esse é o misplay dele Porque ele não tinha matado uma criatura minha Ele podia ter matado o pajé antes Se fosse duplicar ou alguma outra coisa Ó, esse desespero dele Desespero não compensado Vá, 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 vá Ok Com licença, você está pegando fogo Agora mesmo Vá, vá, vá Vá, vá 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 Meio triste eu perdi esse vaporizar pra isso Mas tudo bem Esse vaporizar já me lucrou bastante com esses pajé, velho Preciso dos meus late gamezão agora E agora No meu próximo número Ele fez troca, humilde Uau Que respeito Por fucking respect Very good, pura Very good Isso também é very fucking good Vamos começar a virar esse jogo Já usou dois portais esse cara Já usou dois portais Ok Tem uma peça sobressalente na mão Agora mesmo Dinheiro adiantado Vou jogar em cima de um top deck ou o plamejante Se eu baixo Aqui na mesa eu tenho doze de dano Treze Ok Tenho doze de dano aqui Doze Quinze Dezessete Se eu baixar isso eu não tenho letal próximo turno Então Não vou baixar não Não vou baixar Vamos jogar em cima de um top deck ou o plamejante Ok, eu tenho vaporizar pra me proteger dessa bosta Lessa bosta Dinheiro adiantado Agora mesmo Ok Bi 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 O cara ta Ta guerreando Ta guerreando menino Ta guerreando Bonitinho Bonitinho Nope Negado Negado Saқ Ela N Na N A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL